Olá, meus bebês, tudo bom com vocês? Tá eu aqui, né, gente? Pra quem tá perguntando o que que é isso aí, eu passei um creme pra tirar os pelinhos da sobrancelha, né? Esse daqui, ó. E ficou assim. Hoje, gente, eu vou fazer uma hidratação e vou tá mostrando aqui pra vocês a finalização que eu prometi que ia trazer. E aí, eu não tô conseguindo parar de reparar aqui, porque as três vezes vem na cara. Acho que eu vou fazer o vídeo assim. E aí eu vou mostrar pra vocês a finalização, tá bom? Então, já vou lá lavar e trago aqui pra vocês. Ah, eu vou hidratar também, então eu vou trazer hidratação também. Eu peguei aqui o óleo de rícino, meu já tá acabando, preciso comprar outro. Vou colocar um pouco de óleo de rícino. Eu tenho aqui óleo de cenoura também, que você já conhece ele por aqui, que também tá acabando. Vou botar um pouco. Toda receita minha, gente, eu uso óleo, porque deixa o cabelo mais hidratado, né, e tudo. Vou botar um pouco desse daqui também, ó. Chama óleo de rosa mosqueta. Ele tá saindo aqui do lado de fora, né? Vou pôr um pouco dele também. E agora vocês põem uma máscara que é mais dura pro cabelo, sabe? Sabe uma máscara mais consistente, assim, mais dura? Então, aí você põe aí dentro. Essa daqui, gente, da Hidramax, eu não sei nem se ela tá focando. Tem vídeo dela aqui no canal. Eu não peguei os cremes nossos, porque eu não testei ainda, nem as máscaras. Vou botar aqui, ó. Você bota... Você bota não, você coloca. Quem bota é galinha. Você bota o tanto aí que você acha que seu cabelo vai... Eu vou botar... Eu vou colocar desse tanto aí. Acho que umas quatro cores, se eu não me engano. Quatro medidas. E eu vou usar um pouco desse... Bicho da seda, tá vendo? Ele é muito bom. Porque ele também dá uma hidratação poderosa no cabelo. Vou pegar aqui com o mesmo... Com o mesmo... Esqueci. Com a mesma pazinha aqui, ó. Vou botar só duas, porque ele já é bem mais mole, sabe? E aí, gente... A gente mistura. Pra vocês acharem que precisa pôr mais, vocês põem mais, tá? Vai misturando aí. Pra ficar bem... Uma consistência assim, um pouco mais mole. Aí, vocês passam no cabelo. Eu acho que isso aqui tá pouco. Eu vou botar um pouco mais. É... Por que que eu... Decidi pôr uma máscara mais dura? Porque, ó. Pra vocês verem. Depois ela fica com uma consistência um pouco mais mole. Porque se você pôr uma máscara já muito mole, aí ela vai ficar bem assim... Parecendo água, sabe? Aí eu vou pôr um pouco mais e passar no cabelo. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, é que eu vou pôr Bepantris. É esse daqui da caixinha, ó. Acho que... Acho que vai dar pra vocês verem o contrário aí, mas eu vou editar depois. É... Ele é bom pros cabelos, áreas depiladas, pós-bala e o couro cabeludo. Então, gente... É... Eu vou colocar ele aqui. É bom que você arruma um conta-gota pra colocar. Porque, assim, eu acho que não desperdiça, né? Eu vou colocar aqui na hidratação também. Mais pouco, né? Eu acho que não precisa de muito, não. Eu acho que dá. Será que dá? Cabelo, tá? Como se eu fosse finalizar, porque eu acho que dessa forma também fica fácil de passar a hidratação. E vou pegar aqui, ó... Gente, eu acabei de pentear esse cabelo aqui. Como vocês podem ver, o negócio ainda tá vermelho. E eu espero que saia. Aí a gente pentea e passa a hidratação. Vai enluvando, sabe? Ela mexe. Vou pegar aqui, ó. Não precisa de muito, né? Essa parte que tá pequena, né? Tá pouca. Aí a gente vai enluvando as mexas do cabelo. Dá certo. O que é que vocês fazem? Vocês vão e penteam como se... Se eu estivesse penteando normal o cabelo. Só pra entrar direitinho o produto nas mexinhas. Porque quando você pentea, faz um tantão de mexinha, né? Tipo uma fitagem. Aí vocês vão e pentea. Já botei aqui uma touca. Você pode botar uma sacola por baixo da touca. Você pode pôr só a sacola ou só a touca. Eu botei só a touca. E você já vai lá no meu Instagram. Me segue por lá. Todo mundo fica feliz. Fique por dentro de mais dicas por lá. Bom, gente. Eu já acabei. Tá? Dei aqui uma penteada no meu cabelo. Ele tá assim. Tá totalmente sem creme nenhum. Eu acho que ele tá bem brilhoso, gente. Macio que vocês não tem noção. Eu acho que foi por causa do Depantol. Que chama? Acho que é. Eu ouvi dizer que é muito bom. Fui lá e comprei. Pra testar. O cabelo tá desse tamanho, gente. E tá batendo. Não vai dar pra vocês verem. Tá batendo assim no meio da bunda. Molhado. Ele tá batendo aqui. Aí a gente vai dividir. Já começar a finalização, tá? Vamos prender aqui. A parte que você acha mais difícil, deixa pro final. Né? Eita. O cabelo até deu embolado aqui no outro. Já prende. Pronto. Tá preso. Vou aqui tá usando esses dois aqui, ó. Todos os dois são da Salon Line. É uma maionese. E um ativador de cachos. A maionese, gente, ela pode ser usada como... Como fala. Hidratação também, sabe? Mas hoje eu vou tá usando como finalização. Né? Pra fazer a finalização. Vou passar aqui nas duas partes. Gente, eu não sei nem se tá dando pra vocês verem direito. Como é que tá aí. Vou passar aqui, ó. Meu cabelo ainda tá muito molhado. Se vocês quiserem, vocês podem tá passando um creme pra segurar mais o cacho, tá? A mecha do seu cabelo, né? Aí você vai pegar aqui, ó. Duas partezinhas, tá vendo? Aí você vai pegar a mão aqui, ó. Esses dois dedos aqui. E vai virar. Dá pra vocês entender? E vai passar por dentro aqui, ó. Passa bem aqui na raiz. Porque aí vai ficar bem encaixado desde a raiz. E vai girar. Viu? Simples. E vai fazer isso no cabelo todo. Mas cara, eu não tenho paciência ainda. Não vai ter como, né? Eu creio que essa finalização vai ser muito boa pra quem tem criança, né? Que o cabelo fica bem encaixadinho. Vou fazer desde a raiz e vou girando. Será que deu pra vocês entenderem? Ó, pego aqui duas mechinhas. Divido junto aqui, ó. E giro até na ponta. Aí fica um cachinho perfeito. Gente, meu cabelo tá lotado de creme. Creio eu que pra ficar mais perfeitinho o cacho, você tem que fazer mais fininho possível. E tem que ter muita paciência, né, gente? É muito cabelo. E é, eu acho que é bom tá bem molhado de creme mesmo, porque assim vai segurar mais os cachinhos que você estiver fazendo, né? Eu gosto de dar uma soltadinha aqui, ó. Porque senão ele vai ficar estranho assim no pé da raiz, pertinho da raiz, sabe? Daí, gente, eu tô quase terminando. Vocês entenderam que o trem dura bastante tempo. Vocês também podem, ó, desmanchar, tá vendo? Que vai continuar o cachinho perfeito. Aí, gente, agora eu vou secar o secador, tá? Mas eu queria muito que vocês vessem como que ele fica, é... Como que fala? Depois da finalização. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Cacho e aderrem. Será que você está preparado? Gente, hoje ele ficou de-fi-ni-díssimo. Olha aqui. Eu taquei secador. E ele não tá moeado, gente. Não tá nem úmido, nem... Nem nada. E eu taquei secador nele. E ele não ficou alto. Não entendi por quê. Mas, gente, olha aqui. Meu Deus. Tá lindo, não tá? Pode falar. Vou levantar vocês aqui, que eu vou fazer a dancinha aqui. Vídeo de finalização sem dancinha. Não é vídeo aqui nesse canal. Peraí que eu vou dar uma levantada. Calma aí. Temos um pouquinho de técnica aqui. É dar pra cá, né, meu querido? Meus queridos. Olha esse cabelo. Gente do céu. Esse aqui não é nem cabelo, não. Hum! Olha! Hum! Delicinha. Hum! Cacheado, cacheado. Hum! Beijinhos. Ai, meu Deus! Tudo lindo. Tadadam! Tchutcha, 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 tchutcha. Tchutcha, tchutcha. Uh! Até aqui, gente. Onde ele não cacheava. Olha aqui. Vocês lembram, né? Tchutcha, tchutcha, tchutcha. Tchutcha, tchutcha, tchutcha. E, gente. Daí, gente, deu uma levantada nele aqui, ó. Porque eu gosto de cabelo com volume, tá? Tem dica aqui nos vídeos anteriores Sobre como dar volume e tudo mais Eu sei lá, talvez vai estar aqui no card E é isso, gente Eu adorei a hidratação Deixou meu cabelo bem macio Mas sabe que é bem macio Brilhoso, como vocês podem ver E o Depontol, ele ajuda a crescer Ele ajuda a ficar macio Brilhoso E tudo mais, entendeu? É isso aí Se inscreve no canal, deixa o seu like Por favor, tem muita gente que não Se inscreve, não deixa o likezinho Tá bom? Isso vai me ajudar Bastante, chegamos aos mil Agora vamos chegar nos dois mil, né? E é isso, gente, um beijão Até o próximo vídeo Tchau